Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na Coluna Drone Muito obrigado por essa parceria que vocês tem junto conosco, você que é inscrito aqui do canal Obrigadão, valeu, é nóis, TKS, obrigado também pra você que curte aqui os vídeos da Coluna Drone Pra você que envia nossos vídeos nos grupos de WhatsApp ou então nas redes sociais Muito obrigado de verdade pessoal, você que ainda não conhece esse projeto da Coluna Drone Por favor se inscreva na Coluna Drone, é de graça, rapidinho, apenas um clique E toda semana você vai ter vídeos aí, com bastante informação para quem curte drones E para quem está começando do zero no mundo dos drones, tá bom? No vídeo de hoje, moçada, eu vou mostrar aqui um review que eu fiz já faz muito tempo De uma câmera semelhante a essa daqui O vídeo em questão é sobre a Yashini TX-01, tá bom? Esse vídeo eu fiz já há bastante tempo, antes de eu começar a fazer o canal E como ela na época estava sendo lançada, não é? E até hoje ela está sendo vendida por um preço bem legal Inclusive eu vou deixar dois cupons de desconto aqui pra vocês, tá? Tenta um, se não conseguir, tenta o outro Se não conseguir mais um descontinho bacana Usando esse link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra vocês esse review que eu fiz há bastante tempo E algumas imagens que eu gerei usando essa gloriosa micro câmera FPV, tá bom? Por que que eu faço questão de mostrar essa camerazinha, pessoal? Por causa do preço dela, tá bem barato, é uma câmera muito boa Muito boa mesmo Eu perdi a que vocês vão ver nas imagens Porque eu tirei a câmera original do Aurora 90 Que eu já mostrei aqui no nosso canal E instalei ela, não é? E por uma barbeiragem minha Eu acabei deixando o Aurora 90 cair dentro De um rio que passa aqui perto de casa Perdi o Aurora 90 e a câmera junto Mas tudo bem, tá? Faz parte do hobby Então eu vou mostrar pra vocês o review da Eashine TX-01 Apenas pra você que está começando agora Só pra vocês entenderem Essas micro câmeras são muito interessantes Porque elas tem três coisas na mesma peça Ela tem um transmissor, tem a câmera, a lente E uma antena numa única peça Ou seja, tudo que você fizer aqui Se você voar com o seu drone Ela vai transmitir aqui através dessas antenas aqui Pra um óculos FPV E você vai ter aquela sensação de você voar Como se eu estiver explotando ali o drone mesmo Que nós chamamos isso de FPV Inclusive tem vídeo aqui na coluna Como você voa FPV Tá certo então, pessoal? Como a camerazinha ainda está sendo vendida Mesmo depois de tanto tempo E por um preço muito bom Eu faço questão de estar mostrando aqui pra vocês A TX-01 da Eashine Tá bom? Então não se esqueçam O link dela está aqui na descrição Por favor, usa esse link aqui pessoal Pra ajudar aqui na coluna drone A crescer cada vez mais Mais junto aos nossos fornecedores Beleza então? Tranquilo? E lembrando você Que se você curte o drone E gosta do assunto Se inscreva na coluna drone Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês E curta aí o vídeo da TX-01 Ainda dos moldes antigos Quando eu não sabia muito bem Até hoje eu não sei fazer review Mas estamos aprendendo E aí fica com os vídeos pra vocês E também um pouquinho do vídeo Daquilo que ela é capaz de gravar Beleza então? Se liga na coluna Olá meus amigos Um grande abraço a todos Sejam todos muito bem vindos A mais um review aqui da coluna drone Hoje estamos trazendo aqui pessoal Um produtinho bem bacana Pra você que tem interesse aí De iniciar nos seus voos FPV Pra você que tem um projeto De um drone FPV Um racer, um mini racer Ou então pra você que quer fazer Um drone normal Desse que a gente já apresentou Aqui no nosso canal Transformar ele em FPV A gente mais pra frente A gente vai mostrar pra vocês Como vocês podem fazer isso De uma forma muito barata Não precisa de grandes investimentos Pra você fazer seus voos FPV Numa dessas Das coisas que você vai precisar É justamente uma câmera E um transmissor Esse produto aqui O ITIN TX-01 Ele tem Ele tem essa Essa grande Tem essa Essa boa Essa boa qualidade Essa boa opção De você ter A câmera Juntamente com o transmissor Ou seja Você captura as imagens E já transmite as imagens Tá? Para o seu óculos Ou então Para o seu sistema OTG Tá? Que mais pra frente A gente vai ver também Tá bom? Essa câmera eu comprei Na Banggood Demorou aproximadamente 38 dias Para chegar em casa Não fui taxado Tá ok? Essa camerazinha Bem pequenininha Tá? Eu gostei bastante dela Porque existem outras Câmeras no mercado E tal Mas o que eu gostei Mais dela É o tamanho Da câmera Realmente É bem pequenininha Tá? Bom Vamos abrindo aqui Ó Vem o que vem Dentro da caixinha Tá? Vem esses anteparos Pra proteger a câmera Vem Um cabo Um conector Pra conectar A câmera A uma Com um plug De um S Tá ok? Um conector Com um plug Um S Certo? Vem Um manual Um manual simples Tá? Um manualzinho Bem simples Pra Que uma das coisas Importantes aqui Na câmera É justamente É No manual É justamente aqui A parte de operação Porque ela tem um botãozinho Que já já a gente vai ver Tá? E aqui atrás Tem a Tabela de Frequências e bandas Ok? Fique tranquilo Viu pessoal? Isso aqui Às vezes No primeiro momento Pra quem Vai iniciar No FPV Parece que É meio estranho Bastante Nossa Mas banda Canal Não sei o que Fácil Sussa Tá? A gente vai mostrar Direitinho pra vocês Aqui E aqui pessoal Tem A nossa Minicâmera Olha Ela é Muito pequenininha Mesmo Muito pequenininha Deixa eu abrir aqui Essa minicâmera Ela tem Eu achei interessante Porque Ela tem Várias Várias coisas Que Que Diferencia Ela das demais Uma delas Por exemplo É uma Minicâmera Que tem Uma Transmissão De 25 miliwatts Tá? A potência A força De entrada Dela Fica Entre 3.2 A 5 watts Ou seja Uma bateria De 1S Você Pode utilizar Tranquilamente Essa bateria Na maioria Dos drones Que a gente Encontra Aqui No canal Certo? Ela tem Uma resolução De 600 Linhas E ela Opera No sistema NTSC O ângulo De visão Dela É de 120 Graus Tá? Ou seja 120 Graus Permite Você ver Muito Ao seu redor Quanto maior Essa angulação Mais você consegue Enxergar Mais detalhes Você consegue Enxergar Por onde você Está voando Tá? Ela mede 22mm Por 29 De diâmetro Tá? E as frequências Delas São de 5.8 GHz Em 5 bandas E 40 Canais Tá ok? E ela já tem Aquele Também Opera Também No formato Raceband Tá? De 56 56 56 56 56 56 58 A 5 919 Mega Hertes Tá? Ahn O peso Dela É de Apenas 4.5 Gramas Isso eu achei Muito legal Tem muitos Dronezinhos Aí No mercado Que uma Câmera maior Por exemplo A EF-01 Por exemplo Ela já é Um pouco Mais pesada Essa aqui Não 4.5 Gramas Tá? Realmente É muito Muito Pequenininha Tá? Bom Eu vou ligar Aqui pra vocês Tá? Aqui Ela já está Operando Ok? Ela já está Captando Pra gente Poder ver As imagens Eu vou colocar Aqui na tela As imagens Que É A qualidade Das imagens Aqui Da câmera Dessa microcâmera A TX-01 Ok? Realmente Pessoal É uma qualidade Muito boa Pelo tamanho Da câmera Pela Especificações De Dimensão De peso Da câmera Realmente A qualidade Das imagens É muito boa Ou seja Você vai ter Você não precisa Ter um drone Parrudo Nos motores Pra você Utilizar A sua Microcâmera Tá? Aqui atrás Pessoal Nós temos Aqui Um botãozinho Na parte Superior Onde você consegue Mudar Os canais E as bandas Imagina canal Mais ou menos Parecido Como se fosse O canal De uma Sei lá De uma Um 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 Televisor antigo Você tem um canal Por exemplo É Aqui em São Paulo USBT Canal 4 Mas você também tem Um USBT Do canal 5 Em outras Regiões do país Né? Então basta você Virar aquela chave Antigamente era assim Né? Você virava aquela chave Você tinha Acesso aos A Você tinha acesso É Mudava os canais Do seu Da sua sintonia Para você assistir O seu programa Aqui é a mesma coisa Esse número 5 Mostra Que está No canal 5 O número A letra A Representa Que você está Na banda Alfa Na banda A Esses dois riscos Que aparecem Aqui Esse aí Representa Que você está Que a câmera Está ligada Ok? Se tiver Ao invés desses dois riscos Tiver Desenhado A letra 0 Ou melhor O número 0 Representa Que a câmera Está Desativada Ou seja Ela não está Transmitindo Certo? Bom Para poder Você usar Essa câmera Você vai precisar De um sistema Ou OTG Um sisteminha Igual Esse aqui Que eu vou mostrar Para vocês No nosso review Ou então Através de um Óculos FPV Um óculos Goggles Que você também Tem bastante opções Aqui Inclusive Você já tem Aqui no canal A gente já fez O review Aqui no canal Do EV800 Por exemplo Como ela opera Em 5.8 GHz Então toda vez Que você ver Qualquer tipo De outro sistema De recepção De 5.8 GHz Você sabe Que vai Funcionar Aqui com a sua Micro câmera Certo? Gostou da câmera? Então por favor Dá um like Aqui para a gente Tá ok? E não esqueça Toda segunda-feira Review novo Aqui na coluna Drone E você também Por favor Não esqueça De se inscrever No nosso canal Quanto mais pessoas Se inscrever Mais visualizações E mais Mais novidades A gente vai estar Trazendo aqui Para vocês No canal Tá certo pessoal? Um grande abraço A todos E a gente se vê Até na próxima Tchau